A gente começa a edição de hoje falando de um caso de atropelamento em Rio Preto. Uma mulher de 68 anos morreu depois de ser atropelada por um motociclista. Repórter Carlos Kizato ao vivo tem as informações pra gente. Tá no local do acidente, é isso Carla? Bom dia pra você. Oi Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo, viu? Esse acidente aconteceu bem nesse local aqui onde nós estamos, na avenida Senobelino de Barro Serra, no Parque Industrial. O atropelamento, Casa Grande, foi por volta, ontem, né, por volta das seis e meia da tarde. Iracy de Oliveira Silva tentava atravessar a avenida quando foi atingida por uma moto. Ela foi socorrida e levada ainda com vida pro hospital, mas não resistiu aos fermentos e morreu por volta das dez da noite. O motociclista sofreu uma fratura na clavícula e foi levado pra Santa Casa. Segundo a assessoria do hospital, ele continua internado, o estado dele é estável e não tem previsão de alta. Um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O velório da dona Iracy está previsto pra começar ao meio-dia no cemitério São João Batista e enterro pra às cinco da tarde. Olha, casos de atropelamentos aqui na cidade tem acontecido com frequência, viu, Casa Grande? De acordo com a APATRU, que é a Associação Preventiva de Acidentes, nos dois primeiros meses deste ano, doze pessoas foram atropeladas nas vias públicas aqui em Rio Preto, sendo que 144 foram atropeladas. No ano anterior, os números ainda são mais expressivos. Oito pessoas morreram entre 232 pessoas que foram atropeladas. Então, tá aí o alerta pras pessoas que utilizam as vias aqui da cidade pra tomar um pouquinho de cuidado também, né, Casa Grande? É, Carla, e essa questão do atropelamento é muito complicada, não só em Rio Preto, como em outras cidades da região. Vou mostrar pra você. Obrigado pela participação e um bom dia. Obrigado.